Ah, caralho, mas sudei. Tem que ter feito o Rift Maker pra durar um pouco mais, né? Mas quanto que isso ia durar? Caralho. Mano, tinha uma galáxia do nada ali no mid, velho. Tá parado ali esperando a wave. Glória ao sol. Verdade, olha como o sol é bonito. Tô bom. Deixa eu usar esse gesto. Eita. E olha a celebridade que está aqui conosco. Cara, a Mel Maia é bonitinha, né, cara? Calma aí, cara. Deixa eu ver se eu posso fazer esse comentário. Eita. FBI, open up! Ah, Ietola, Ietola. 2004, Ietola. Guarda esse tênis, guarda esse tênis, Ietola. Cadê? Vocês estão pedindo pra ver o do Absolute que já passou? Calma aí. É que ontem eu apostei com a minha namorada, que assim, era pra mim ser positivo a esquina inteira. Tipo, não reclamar de nada. Se eu reclamasse de algo, aí ela ia me maquiar, porque ela comprou uma maquiagem nova e aí ela ia testar em mim. Quando você usa o TP agora, ele come o cu de curioso, mano. É bizarra essa aposta, não tem como jogar essa merda. Ele pega o teu cu, ele enfia quatro dedos e gira assim, dentro. A porra do Japinho torrucando a porra do Minion, enquanto o cara tá esperando pra gankar e não fica... Mano, mas é isso, é impossível não reclamar jogando LOL. É simplesmente impossível você não reclamar de alguma coisa jogando LOL. E aí ela ia testar em mim. Só que, porra, essa... Claro, é tipo, é bizarra essa aposta, porra. Não tem como jogar essa merda, ver a porra do Japinho torrucando a porra do Minion, enquanto o cara tá esperando pra gankar e não fica puto. Não tem como. Não sei nem porque eu aceitei essa aposta, nem faz sentido a merda dessa, cara. Conseguimos dois jogos? Conseguimos, mas assim, eventualmente tu vai ficar maluco, porra. Não tem como. Ah, eles tão pedindo pra eu passar o negócio da sobrancelha pra preencher a careca, pode? Ah, mano. Não, tá de boa, mano. Não, que porra da sobrancelha pra preencher a careca? Não precisa de somar. Não, não, isso aqui não pode ser não, porra. Isso aqui é uma brincadeira de mau gosto isso aqui, cara. Tu tá level... Ele tá level 2, ele tá level 2, ele tá level 2, esse filhado é uma puta, cara. Caramba, cara. O nível tá muito alto, o idiota. Ó, ninguém que eu falei da família porque você me ultimo... Nossa, que porra de... Ela é bonitinha, né, cara? Calma aí, cara. Deixa eu ver se eu posso fazer esse comentário. É pior, é o pior. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Meu time tem Azir, suporte e um Echo AD. Entendi. É pré-season, tá testando. Dropinho já vai chegar no CBL outiltado. Não parece, mas eu gelei, hein, mano. Esse cara foi de berço. Mano. Esse cara foi de berço. Mano. 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 Eu sou enjoadinho de fido, hein, galera. Tá ligado? É só por querer mesmo. Mo... Que isso? Que dano foi esse que eu... Mano. Eu matei o cara em um E? Eu... Não, não foi isso. E por que que a Lissadron não reviveu? E tu mata... Mata ele com a passivinha. Mata ele com a passivinha. Ah, isso aqui não pegou nunca, pá. Uou, isso aqui pegou, pô, pegou minha xereca que pegou, porra. Será que eu posso dar um hitzinho nele? Só... Só de malucão. Não, my bad, foi my bad, foi my bad isso aí. Não, esse é meu. Nada de seu, beleza? Ai, me ajuda, Alex. Tô full vivo, tô full vivo, relaxa. Eu falei que eu tava full vivo, não falei? Pois é, eu tô. Eu tô full vivo, relaxa. Triste, mano. Eu adoro o Nick Briggs. Caralho, ele deu a cara inteira, véi. Não, 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 fai. Como eu cabeceei esse cabrito? Jovem 1. Deu guia na gap aqui. O trabalho duro é para aqueles que não têm talento. Eu. Você não fez isso. Não, 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 fai. Sabia, sabia pra caralho. Ah, fã. Ana Machinic, case comigo. Obrigado pelo prazer. Meio que eu tenho que fazer caso de você. Mas, talvez case. Vamos juntos. O que que é o... O que é? Caralho, ele matou o Shen ali, velho. Essa build é muito escrota quando o Shen era esse ponto. Também que ele ainda nem tinha o Gumi do Infinito, né? O Shen era suporte. Caralho! Ah, o cara! Cês viram a torre! Mano, cês viram a torre! Cês viram a torre! Mano, cês viram a torre! Torre tímida. Alguém se limpa. Eu quero ver essa torre aí, mano. Ó, ela tá de... A torre virada de costas, pô! Que isso aqui, mano? Tá de costinha. Que isso aí, mano? Tô com medo do cão desse bicho, tá? Ó, olha que flecha aí, ó. Falei! Pira! Oxe, é... O meiaço entendo, pô. Olhando pra você. Pira! Tava drogando uma ideia com o inibidor? Tá certo, tá certo, tá certo. Saiba que sou eternamente grato por você. Minor que 3. Tá fácil, tá telando aqui. Pira goal! Tem que criticar, né? Pira goal! Ah, os caras já tão brincando, já. A Soraka tá nível 5, véi. A Kama tá nível 8, mano. Você é meio doido da cabeça também às vezes, né, mano? Tch! Que que é porra? Essa tá sopando, caralho! Ele pulou pra sambar! What the fuck? Que merda é essa, porra? O que tá acontecendo, velho? O que que é isso? O que que é isso? Puta, velho! Não. Cês nunca, velho, mas cês nunca vão me fazer jogar Outlast, brother. Nunca, jamais. Olha isso aí, cara. Truque barato, mano. Truque barato. Eu não achei Visage mais pegado. Eu já assisti o PewDiePie, há muitos anos atrás, jogando Outlast. E eu assisti, acho que o Hakim, uma época. Ou não, foi Yoda, sei lá. Jogando Visage. Eu achei Outlast mais pegado. Cara, eu quero, cara, sério, eu queria ver, eu queria analisar um jogo do Ferro, mano. Do Ferro 4, mano. Deve ser bagulho de outro mundo, né? Por que esse... Tá, vamo lá, rapaziada. Agora, seguinte. A gente vai jogar um jogo de terror agora. Um novo jogo de...